Oi gente, como vocês estão? Vou começar mais um vídeo aqui no canal E hoje, como vocês virem no título do vídeo, eu vou gravar um bate-volta em Miguel Pereira Sempre que eu faço bate-volta assim, gravo aqui pro canal, vocês amam Então hoje eu vou gravar pra vocês Hoje é domingo, então estamos indo fazer um bate-volta lá O horário que a gente tá subindo é um pouco tarde Há duas horas, então a gente vai andar pela cidade Vou compartilhar com vocês o preço, pra vocês terem uma noção Se vocês quiserem fazer bate-volta em Miguel Pereira Então se vocês gostam desse conteúdo, já dá lá, se inscreve no canal E eu sempre trago conteúdo aqui agora de serviço, trabalho, faculdade Mas hoje eu decidi gravar pra vocês um vídeo um pouco diferente Pra não ficar sozinho, pra vocês me acompanharem também Nos meus passeios de final de semana, né galera? Então vamos, ó, nem compartilhei com vocês, mas fiz uns cachos aqui no cabelo Eu estou curtindo ficar quase sem maquiagem, tá vendo? Ó, esse mês eu nem fiz a manutenção com os cílios, então tudo sem cílios Gente, estamos chegando em Conrado, é a primeira parada Antes de chegar em Miguel Pereira, que é onde fica a Maria Fumaça Todo mundo para aqui pra tirar foto, olha só, eles construíram Essa divisão, olha que legal Vou gravar pra vocês Olha gente, o clima aqui tá bem friozinho e agradável Mas não tá tão frio Olha que bonitinho Olha o pessoal para aqui pra tirar foto Olha que legal, eles construíram essa... Ai, parece uma casa mesmo assim, sabe, pra tirar foto Olha, a gente viu essa Maria Fumaça em... São Lourenço São Lourenço, gente Se você quer andar de Maria Fumaça em São Lourenço, vocês conseguem encontrar E lá em São Lourenço funciona, né amor? Sim gente, foi muito legal Olha Olha que linda, gente É uma Maria Fumaça de verdade Hoje é domingo Então eu acredito que aqui seja algum museu, alguma coisa Tá vendo? Mas tá fechado, não tá funcionando Aí bem aqui no fundo dessa construção Parece ser bem nova Eles colocaram o fundo da Maria Fumaça Olha a Estrada de Ferro Miguel Pereira Único trem turístico do estado do Rio de Janeiro Olha que lindo Então no Rio é a única Maria Fumaça que tem Mas se vocês quiserem andar, tem em São Lourenço Olha que legal a construção que eles fizeram A divisão dela Bem bonita Olha, e lá na frente, né, tem a entrada dela E é isso, gente, olha A sensação parece que eu tô numa cidadezinha do interior, assim, sabe? Bem linda Igual lá em Minas, né, minha avó Igreja principal ali Agora a gente vai seguir caminho E pra Miguel Pereira eu vou compartilhando com vocês Bom, gente, estamos subindo a serra agora de Miguel Até antes Enconrado tava louco Mas agora ficou bem Inclinada Olha E bem fechadinha Então tomem cuidado Pra quem não tem É... Experiência com serra Eu nunca dirigi em serra Então, olha As curvas são bem fechadinhas E estamos subindo Então tem uma boa subida Acho que... Quantos minutos de subida? Uns 25 Uns 25 minutos agora Só de serra Bom, gente Já chegamos em Miguel E aqui começa o Parque de Dinossauros Não vamos lá Acho super interessante Pra quem tem criança Se tivesse criança eu entraria, ó Deve ter que trazer Tá vendo a entrada aqui no parque? Bem legal Tá vendo que tem criança aqui Então é bem na entrada A cidade é mais à frente Olha que legal Chegamos, gente No centro Olha que entrada linda De Miguel Gente, chegamos bem no centro de Miguel Olha a Maria Fumaça Que legal Aqui atrás tem a Rua Torta Hoje é domingo Então até que tem Bastante coisa funcionando Aqui também a gente vai vir Tem várias lojinhas aqui dentro Restaurantes Só não sei se tá funcionando hoje Por ser domingo Mas acredito que sim Tem um lago também Lá na frente Vamos ver se dá tempo de ir Pra conhecer E tá um vento bem friozinho Olha, tá vendo? Aqui foi um Parece um shopping Que eles criaram Tá vendo? Palu gastronômico E a gente vai lá Eu vou ver se eu gravo pra vocês Só não sei se eu vou conseguir Se a gente vai almoçar E tudo Porque a gente comeu Antes de vir pra cá Mas eu gravo pra vocês Olha que lindão A cidade tá bem movimentada Hoje é domingo Tá bem friozinho aqui E ali é a Rua Torta Agora a Luan vai tentar estacionar aqui Pra gente ir andando pra lá E pelo que a gente percebeu Parece uma cidade Que tá sendo desenvolvida Né, amor? Tem bastante coisinha Obra Restaurante Olha que lindo Esse restaurante Tem Ó, tá vendo? Muita obra ainda sendo feita Então parece que é uma cidade Que tá sendo desenvolvida Assim, pra pontos turísticos, né? Igual a gente vai pra São Lourenço Penedo Enfim Pra essas cidadezinhas assim Então Ó Estacionamento aqui na rua Super de boas Eu vou estacionar agora Vocês vão ver Tá vendo? Então vocês conseguem estacionar Super tranquilos E andar pela cidade Conhecer e passar o dia aqui E vamos lá comigo Que eu vou gravar pra vocês Ó, gente Conseguimos estacionar o carro Olha que restaurante lindo O que que tá escrito ali? Relíquia Restaurante Fica bem no centro Aqui é bem centrinho, ó A pessoa consegue estacionar o carro aqui Ali fica a feira gastronômica E tá um frio, gente Vocês não tem noção Juro, tá muito frio Meu Deus Olha E olha que legal Bem na cidade tem ainda Trilho aterrado, né? Minha férrea, olha Antiga Na calçada E tem muita coisa em obra ainda Tá vendo? Aí você encontra vários desses Banes assim Cartazes É pra uma cidade Mostrando as coisas Que eles estão planejando Projetos novos ainda Pra fazer E é isso Olha E é isso, gente Acabei de chegar E já tô amando Aqui é o polo gastronômico Bem bonito, né, amor? Vamos pra Rua Torta ali, gente Esse aqui é o comecinho Essa Rua Torta Eles fizeram imitando Gramado A gente não foi em Gramado O lugar que a gente precisa conhecer Ó Tá vendo? Olha que legal Ó, gente Então essa é a Rua Torta Tem muita gente Não dá pra tirar foto Eu acho que dia de semana Você vindo dia de semana Vai estar mais vazio, né, amor? Pra conseguir tirar foto Mas a gente vai lá em cima E aqui é o polo gastronômico Então fica bem atrás do polo Não tem erro Eu vou tirar uma fotinha aqui Já, já Olha Aqui fica bem no polo gastronômico também E é isso, gente Chegando aqui uma horazinha da tarde Você consegue aproveitar bastante O que você tá achando, amor? Legal O clima bem agradável A cidade tá cheia E bem Bem Deu o que? Duas horas, né? Do Rio pra cá É uma hora e meia Sim, gente Vale muito a pena vocês virem conhecer Agora eu vou tirar uma foto aqui Aqui é uma feirinha De artesanato Mas hoje é domingo, então Tem bastante coisa fechada Tem só poucas coisas vendendo Na feirinha Mas coisinhas Mas artesanatos não tem Ali tem uma maria fumaça De Miguel Pereira Ó Mas que não tá funcionando hoje também Ah Lá no polo gastronômico Que fomos É... Tem banheiro Tudo bem limpinho Você não precisa apagar Então se você for passar o dia Aqui em Miguel Não se preocupa Em relação a isso E é isso Tá bem friozinho aqui, olha Tem policiamento Eu acho que essa maria fumaça Funciona Funciona? Não, né Eu acho que é mais pra fora Tem um lago lá na frente Eu acho que vamos lá agora Nele Olha Eu queria muito pedalar Mas a lã ele é muito alto E aí não dá pra ele andar De pedalinho, sabe? Ele não consegue pedalar Por conta da perna Olha que lindo Mas eu falei pra vocês Se vocês quiserem andar Vão em São Lourenço, gente São Lourenço vocês conseguem andar É muito legal A fumaça E São Lourenço vai de uma cidade pra outra De... Mãe, eu acho que anda sim Porque senão não ia ter aquilo ali, ó Não, ela gira Ah, só gira Mas não anda Eu tô achando que ela anda assim Porque senão não ia ter essa estrutura de girar Lembra que em São Lourenço também girava? Então, mas tem pra lá, ó Não sei Mas aí também não tem onde o pessoal ficar Porque quando a gente andou em São Lourenço Não tinha as cabines, né? É isso, gente, olha Tem a estação de Miguel Pereira E tem uma mini museu Olha que legal Uma tarde Tudo Obrigada Tá Gente, olha que lindo Pra quem gosta de museu Tem bastante coisa, ó Pregos para custação de dovo Caramba, olha isso Olha Semáforo da época Caramba Que é isso? Grande torno mecânico Alguma peça de máquina Olha isso, que legal Olha Nossa Base pra cartões de ponta Caramba, olha o telefone Antigo, gente Olha isso Telefone de parede Olha isso Que legal Nossa, eu queria muito fazer um projeto assim Com coisas antigas, sabe? Eu acho tão bonito É a história, né, gente? Olha que lindo Ó Bom, gente Paramos aqui No armazém do pão Fica bem aqui no centro mesmo É uma mini cafeteria Pra tomar café agora No final do dia Vou compartilhar com vocês Ó, gente Vou compartilhar com vocês valores Pelo menos desse armazém do pão Restaurante Como a gente não lançou Então não tem como compartilhar com vocês, né? Mas tem bebida Café, ó Pra vocês terem noção de valores Tá vendo? Aí aqui nessa padaria Tem tapioca Ó Aí tem também, ó Essas opções aqui Tá vendo? Lá No polo gastronômico Também tinha Cafeteria Mas botaram um som alto lá E a gente não curtiu muito Ficar lá, não A gente decidiu vir pra cá Ó Suco também natural Só pra vocês terem noção de valores Se vocês quiserem vir Tá vendo? Ó Hambúrguer Também tem aqui A gente Eu pedi um pão na chapa Com Caputino Ó Sanduíche Tá vendo? Aqui as pizzas O valor da pizza Olha só Também tá um valor bom Só não sei se é Enfim, né Como é feito Ó E é isso Não tem tantas opções também não Tá vendo? Mas tem algumas opções aqui no cardápio Pra vocês virem É Tomar café no final da tarde E é bem bonitinho também aqui Tá vendo? Bem decoradozinho Ó Gente O lanche de Alain chegou Alain pediu o que, vida? Um chocolate europeu Não comprando isso E o valor? Deu 25 Deu 25 de Alain E o meu eu pedi Caputino E pedi um pão Na chapa Achamos o preço bom, né? Então pra nós dois Tomar café à tarde Deu 50 reais Preço bom, assim Sabe? Tipo, bem No preço normal mesmo Acessível Nada surreal Olha Ó, gente A gente vai passar pelo lado Mas não sei se a gente vai dizer Porque tá frio E lá tem um pedalinho Também é uma opção Pra vocês andarem Mesmo a gente chegando cedo Eu não parei lá pra andar Porque Alain Não dá, né? Porque é alto Olha a igrejinha Que linda E Miguel também Tá bem bonito Em retrê do pra tirar foto Tá vendo? E Alain Comprou esse biscoitinho aqui Que eu amo demais Olha isso Ó, mercado Eu dei uma pesquisada E vi que tem alguns hotéis Também pela cidade Então se você for passar diária aqui Um dia, gente Você vai conhecer a cidade toda Então assim Vem com o pensamento Que é pra descansar Que é pra você se desligar Porque não tem muitos pontos Pra vocês conhecerem A feirinha Que tava fechada hoje Por ser domingo Aquele polo gastronômico Tem também o parque de dinossauros Mas eu acho interessante Só pra quem É... Tem criança, sabe? E é isso Ó, acho que São cinco horas agora Essa última parada Antes de voltar É esse lago aqui De Miguel Pereira Olha que lindo Tá muito frio A gente tem noção Mas o pessoal Tá andando de pedalinho ali Tá vendo? A perna de Alain É muito curtinha Ele não dá pra pedalar Mas eu queria muito Pedalar Olha que lindo Ó Aí você consegue Estacionar o carro aqui E é isso Bom gente Vou finalizar o vídeo Por aqui Fazendo um frio danado E a gente vai embora Porque a gente não quer pegar também A serra Muito à noite Muito tarde Porque ela é bem Bem escura Por não ter Por não ter muita iluminação Então vou finalizar Então vou finalizar o vídeo Então vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E qualquer coisa Comenta aqui embaixo Se vocês já vinham Já vieram conhecer Miguel Pereira Eu não sei o valor do ingresso Qual o nome daquele parque? Dinossauro Dinossauro Eu não sei o valor Eu acho que deve estar uns 80 100 reais A gente não foi Porque é mais pra criança Assim né Mas também Dá uma pesquisada Que tem um parque Que acho que é o maior parque do mundo De dinossauros Para as crianças conhecerem Acho que vale a pena Para quem tem criança Então vou finalizar o vídeo por aqui Nem compartilhei com vocês Meu look Ó Que tá bem frio Deixa eu A lanta virou meu tripé agora Tá vendo? Ó Tô de bota E com esse casaco E é isso gente Então até o próximo vídeo Essa semana tem muito serviço Vou gravar vídeo pra vocês De vlog de serviço Tem novidade pra contar Em breve vou compartilhar Com vocês também E eu vou ver se eu gravo Mais vlogs assim Dos meus finais de semana Não só de serviço Faculdade, trabalho Pra vocês conseguirem Ficar mais perto de mim Assim sabe Eu conseguir compartilhar com vocês Eu fiz passeio E vocês podem fazer Eu e ela A gente sempre conversa sobre isso Muita gente associa Tipo assim Ai preciso de muito dinheiro Às vezes pra dar uma volta E não Às vezes Dinheiro bem pouquinho Você já consegue Passar um final de semana Num lugar legal Tomar um café Sabe Tipo conhecer um pouco a cidade Se distrair Pra semana Pegar forças Pra trabalhar Estudar de novo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um pouquinho Do meu vlog de hoje Tentei gravar um pouquinho Pra vocês aqui da cidade Hoje é domingo Tinha uma chance de coisa fechada Então minha indicação Venham sábado Ou dia de semana Porque aí a feirinha Vai estar aberta Que a feirinha tava fechada Restaurante Eu quase não vi Então se você tiver Algum restaurante pra indicar Alguém que for assistir esse vídeo Comenta aqui embaixo E é isso Então até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau